O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Agrestina. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar a Feira do Gado do município de Agrestina é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando em Agrestina, é só procurar a Feira do Gado, que está acontecendo aqui por trás do Banco do Brasil. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de sexta, 4 de novembro. O gado é do seu Adilson. Aqui só garrote top, né, seu Adilson? Primeira do mundo. Filho de touro por aí. Total de quantos? Nove. A pedida é de quantos, seu Adilson? Quatro, seiscentos. Um pelo outro? É, mas tem um ajeitado. Ainda tem o famoso chorinho, né? É, tem um chorinho. O gado está fazendo apesar de quantos, seu Adilson? Três arrobo, por aí assim. Olha a qualidade dos garrotes, gente. Toro, filho de touro por aí. Olha só, e é filho de touro puro. Filho de touro puro aí. Só não tem documento, né, seu Adilson? Só não tem documento, pai. O pai dele tem documento. Bom, quem quiser comprar, tem que vir procurar. Pode procurar, olha esse garrote aí. Olha a qualidade aqui, gente. Quanto, dez aí. Olha o gado de luxo. É, seu Adilson está dizendo que tem um chorinho, hein? Tem um ajeitado aqui, pessoal. Quatro e seiscentos. Telefone de contato, seu Adilson. Tem não, tem que vir aqui na feira. Toda seja a gente está aqui. Vindo aqui tem negócio. Tem negócio. Aqui, pessoal. Quem quiser um gado top, esse é o gado. É a primeira do mundo. A Dona Irene está negociando com o Cabrito, pessoal. A senhora gostou de qual, Dona Irene? Esse é o ar, está comprado já. Já comprou, foi? Foi, agora estou comprando um meló, mas ele está seguro demais. Olha, a senhora quer comprar um segundo animal. É. E qual é o outro, Dona Irene? O outro é um meló que tem aí, pequeno. Ah, bonitão. Esse daqui, olha. Está bonito, né, Cabrito? Está bonito, aí está testado. E está de quanto, Meló? Dá dois oitocentos ela. Não. Dois oitocentos. Eu só quero por dois pulos. Não pode, não pode, gente, não. Você desce. Por que é que não pode Cabrito? Os pouces com a família e oitocentos esses bezerros? Esse bezerro era bom, não era? Não, vocês são sabidos demais. Vocês botam aí o patai mesmo. Não, não bota nada. Aqui é taxado, né? O Cabrito é sabido, mas encontrou também uma pessoa que tem experiência de vida, né, Dona Irene? Encontra outro sabido, né? Porque, não sei não, Cabrito é meio desenrolado. Mas hoje tem tudo tão difícil, né? Nesse aruá a senhora pagou quanto? Esse foi R$2,900. 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 Eu só confiado a ele, eu experimento para quem? É confiado, mas paga, né, Dona Irene? Pago. Eu não quero meu nome sujo, não. Ave Maria, meu filho. Olha, as coisas estão tão difíceis. O Cabrito diz que a senhora leva o gado e mais dinheiro, né, Cabrito? Leva mais dinheiro. Se precisar de dinheiro, disse ele. Se precisar de um sacunhão. Eu conheci o padeiro muito. Eu comprei muito o padeiro, eu comprava para o boiado. Eu disse que o cabelo levava, mas meu marido não pagava ninguém. É verdade. Quando ele comprava dois, ele levava um e outro. Agora, quando ele era brabo, ele era sabido de sua peste. Ele não dá. Não queria levar, só que eu dava o que eu estava com ele manso e levava o brabo. É mesmo? É, não. É porque o ostro acabado, mas essas qualidades de boiado, tudo derrubava. Olha, a Dona Irene ainda botava pegada. Tava pegada, a verdade é essa. E os demais estão de quanto, Cabrito? Os outros pedindo a três e trezentos. A três e trezentos? A pedindo, mas tem o preço. Ainda tem o churinho. Tem o churinho, a verdade é essa. Importante dizer que amanhã o Cabrito está em Altinho. Deus quiser, amanhã nós temos Altinho. Se não vender todos aqui, vai levar para lá. Vai levar para Altinho, a verdade é essa. Se não vender, amanhã nós temos Altinho, Deus quiser. Pessoal de Altinho em região, pode esperar Cabrito por lá. Cabrito nós temos lá, estão com os machos e estão com as fêmeas. Olha aqui, gente, quem quiser comprar, tem o ajeitado, tem o churinho. Tem o churinho, a verdade é essa. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina? A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de Agrestina, Jefferson está com a bezerrada top, pessoal. Aqui só bezerra bonita, né, Jefferson? Tem seis fêmeas e um macho. Olha, cadê o macho? Um macho é o larvado final. Ah, está de quanto macho? Dois sete sete. E as fêmeas, Jefferson? As maiores, as dois quinhentos. As duas menorzinhas, as dois. E um gado bem cuidado, né, rapaz? Bom, um gado todo limpinho, limpinho. Todo limpo. Tem ajeitado, Jefferson? Tem, é um showinho ainda. Passa o telefone. 98096689. 81 ao DDD. E quem quiser comprar, pode entrar em contato. Amanhã você vai estar em Altinho também. Estão em Altinho, se Deus quiser. Se não vender todas aqui... Vai levar para lá. Está levando para lá, gente. Olha aí, pessoal de Altinho, esse é o gado do Jefferson. E um gado bem mansinho, pessoal. Interessados podem entrar em contato com o Jefferson. O cabrito acabou de dizer que o gado é manso, mansinho, cabrito. É manso. Olha lá, gente. Tudo é boa aí, ó. Total de quantas? Tem sete aí. Aqui é tudo fêmea? Tudo fêmea. Está pedindo a quanto, cabrito? Está pedindo a dois e cem toda. Dois e cem. É uma pela outra. Tudo neloro. O gado de rica é assim. Já tem gente interessada aqui, né, cabrito? A gente está olhando aí. Olha lá. E o teu filho está ali, ó. Está ali olhando a joia. É bem mansinha aquela joia lá. Ah, é mansinha, né? É mansinha, essa de aparelhinha aqui. Pô, ali está bonita, né, cabrito? Sai daí, Luquinha. Olha a joia. É boa. Olha lá. É mansinha. Bem mansinha a joia, Zanelorinha. E tem ajeitado, cabrito? Tem ajeitado. Não ajeita aí. Ainda tem um chorinho. Tem um chorinho. A verdade é essa. Bom, quem quiser comprar, pode procurar cabrito. É cabrito. Vou aqui ou em altinho amanhã. Olha lá. Olha o filho do cabrito fazendo preservada. Sai daí, meu filho. Esse é o gado, pessoal. É o gado de rico. É o gado de rico. É o gado tudo de rico aí. Pode procurar cabrito. A dona Irene acabou de trazer macaxeira, dona Irene. E apoia, rapaz. E essa macaxeira cozinha, né? É, essa agora. Ela é mais nova agora. Cozinha que derrete. Eita, é papai na panela. Não é, não. E o foguinho estava querendo pegar, dona Irene. Eu dou não para foguinho, não. O povo disse, dá esse homem aí que está firme. Eu disse, esse não. Obrigado pelo carinho, viu, dona Irene. É seu. Aqui, vamos botar lá. Deus abençoe, viu? Se não, quando acabar, vou mandar um abraço também para o povo aqui de Agrestina. Minhas amigas. Estão tudo escutando. Quando eu chego no Montazor, a magra é uma festa. Tão grande. Nem sabe. O povo gosta da senhora. Oxe, de vez em quando ele chega, dona Irene, eu trouxe um presente para você. É meu prazer na vida, é esse. Eu gosto muito daquele povo de Montazor. E o povo de Montazor, olha, e o povo de Montazor, eu vou te dizer, quando precisa de mim, eu estou na hora. Quando está com a criança doente, eu vim para o Cerrado, essa criança, eu estou Cerrado na hora. Um abraço, pessoal, de Montazor, né? Eu vou mandar um abraço muito grande para o povo de Montazor, meus vizinhos. E aqui também, em Agrestina, né? Minhas camaradas, meus vizinhos, que morri aqui três anos, mas não quero morar mais, não. Aqui, não. A senhora prefere o sítio, né? Eu prefiro o sítio. Eu prefiro o sítio. Eu estava só te esperando. Esse, não. Olha aqui, pessoal. Ela trouxe um monte de macaxeira. Obrigado, viu? A gente continua direto de Agrestina. O Foguinho já está negociando a bezerrada, pessoal. Já tem gente interessada aqui, né, Foguinho? Já é ali, mas a gente tem aquele boné branco ali, muito baratinho demais. Está de quanto aqui, Foguinho? R$ 1.600, tudo. R$ 1.600? É para vender mesmo, que é gado de cria mesmo. É gado de herança, né? É para tirar mesmo. Telefone e contato, Foguinho. A gente vai comprar ração agora. O telefone é um grito. Está vendendo gado para comprar de ração, né? Já deu certo, que eu mandei galinha de R$ 20,00. Lá para onde eu dou a galinha, eu tenho que comprar ração agora. Daqui a pouco só vai restar a ração. É. E olha lá, né? O gado vai comendo. Tem vaca lá, tem vaca lá, tem na becana já de fome. Olha aqui, pessoal. Tem um total de quantas? R$ 20,00. Aqui tudo fêmea? Mais que fêmea. Está misturado. E quem quiser comprar, tem que vir a Agrestina. É verdade. Aproveita e manda um abraço aí para vocês. Um abraço para os fãs, para as fãs estouradas de todo canto aí. Olha. É caramba. O foguinho estava querendo pegar a macaxeira que o Dona Irine trouxe, né, rapaz? O Dona Irine está bravo. Ele vem, já de tarde ele vem. Faça isso não, foguinho. Mandar um abraço para a parte bonita, para a Adriana, o marido dela. Jailson, raparigueiro também. Ela é bonita. Aqui, pessoal. E quem quiser comprar, é o gado da promoção. É o gado da promoção. Ele comprei. Mandar Jailson sem comprar. Vem esse homem, mas não está baratinho demais. O patrão está dando uma olhadinha ali, né? Só botou R$ 1.300. Aí o chorinho foi pequeno. Pois, vou aumentar mais ele. Aí tira o foguinho do ramo. Mas ainda tem conversa, né, foguinho? Tem conversa boa, ainda tem um prazo. Só paga o final de ano ainda. Olha aí, rapaz. Preço, prazo e paciência. O foguinho está colocando ali o gado para girar. Tem mais ali, pessoal. Olha lá. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. Seu neném está colocando aqui o gado para girar. E já tem gente interessado, hein? Olha a qualidade dos garrotes. O gado está bonitão, né, patrão? Está bonito, está bonito. Primeira de luxo. Seu neném capricha. Ah, Vimari, só bota boi bom. Bom de verdade. Escolhida a dedo aqui, né? É, escolhida a dedo. E o patrão está dando uma olhadinha? Está dando uma olhadinha aí. O boi dele é bom, bom de verdade. De repente pode sair até negócio, né? É, quem sabe, né? Quem sabe é ele, né? Ele chegou a dizer o preço aqui, não? Chegou. Estava escolhendo três aí. Esse doce preto, esse pintado. Pediu três. Nos três. Nos três. Agora já são garrotes, na verdade, né? É, precisando só de um pasto, né? Um pastozinho, um ano, acaba tem touro. Depois que der o trato, vai ficar um gado da hora, né? É, um gadão, bom de verdade. Olha lá, o seu neném está conversando ali com o pessoal. Bom de luxo. O gado está bonito. Aqui é todos machos, né? É, todos machos. Deixa eu ver aqui com o seu neném. Telefone de contato, gente. E é um gado manso, ó. Tá a partir de quanto gado, seu neném? Bom dia. Bom dia. A quatro e duzentos. A quatro e duzentos. Isso. Na verdade, já são todos garrotes. É, todos garrotes. É bezerro na idade e garrote no tamanho. Telefone de contato, seu neném. Nove e oito cinco nove sete oito quarenta. Oitenta e um ao DDD. Mas tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado. Palavra de reinal. É. Amanhã o senhor vai estar em altinho, né, seu neném? Se Deus quiser. Vocês vão vender todos aqui e tá levando esse gado pra lá. Isso. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, pode entrar em contato. Tem ajeitado aqui, viu? Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina? A feira acontece todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Já tem gente dando uma olhada nas bezerras. Está de conta aqui as bezerras, Cabrito? Dois e quinhentos eu estou pedindo aí. Dois e quinhentos. É, pedi mas tinha o preço. Você acabou de vender um aqui, né? Vendi um aí, por dois e cem aquela caixinha. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Aqui não ajeitado. O Chorinho. Seu Chorinho. A verdade é essa. Olha aí, gente. Quem quiser comprar, tem que vir à feira. É verdade. O pessoal já está dando uma olhada aqui. E tem um ajeitadozinho. Amanhã você está em altinho, né, Cabrito? Se não vender todas, está levando para lá. Amanhã nós é em altinho. Se vender aqui, amanhã estamos lá, né? Pode aparecer na feira que tem gado top. Tem gado top. Aqui tem ali, o gado nelóide bom ali. Preço bom, né? Preço bom. Não é jeito o preço. Aqui, gente. Com Cabrito tem um Chorinho, tem um ajeitado. Tem um ajeitado. A verdade é essa. Está aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Agrestina. A feira acontece em todas as sextas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.